Música Fala, demora Vem, demora Vem, vai no tiro, você pode te pular Vem, tem que ser forte Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Ele é artilheiro Vem, vem 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, eu acho que eu vim para a BC para ajudar mesmo. Sou um cara que sempre trabalha forte e creio eu que o meu desempenho dentro de campo vai ser sempre assim, cara. No máximo, no meu limite mesmo do ano, a camisa que eu visto. E é o que eu preciso, cara, de uma sequência mesmo de jogos para mostrar meu desempenho no futebol, não só para a torcida, como para o elenco também. O ABC foi para lá, lógico, para estrear bem, com vitória. Vinha vencendo até o final, infelicidade, tomou um gol de pênalti. E o resultado que ficou para trás agora, o próximo jogo, no estreia em casa, é sempre total na vitória. Sim, o ABC é um time grande, cara. O ABC é um time grande que vai buscar a vitória fora de casa. E dentro de casa aqui a gente vai se dar o máximo para trazer os três pontos e conquistar, cara. E todo mundo sabe, não só também a torcida do ABC, todo time também que está na Série D sabe que o ABC é forte e vai conseguir, ou vai brigar também pelo acesso no final do campeonato. Uma competição tão difícil como a Série D, são oito clubes no grupo, vencer em casa é fundamental, fazer o dever de casa. Sim, fundamental. A gente sabe como o futebol é também. E a gente tem um fator também em campo, não dando desculpa, porque a Série D é assim. E dentro de casa aqui a gente tem que impor do jogo, a gente tem que mostrar que a gente está jogando dentro de casa e mostrar o nosso futebol forte e dedicado ao treinamento que o professor vai passar a semana aí e colocar em prática dentro de campo.